Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal Arrosa Consultoria e hoje eu venho com um tema bem dramático, né? Recado da bruxa cartomante, que no caso sou eu, tá gente? Bom, a princípio, escolha uma das opções, tá? O 1 vem com a garrafa talismã. Isso é um recado geral pra tua vida, tá gente? Pulou aqui de paraquedas, tu vai ter um recado aí que vai ser válido pra alguma vertente dos teus caminhos. Na opção de número 2 vem com a figa, um amuleto incrível, poderosíssimo. E na opção de número 3 vem com a obsidiana negra, opa, a pedra de lava de vulcão, né? Escolha uma das opções. Recado da bruxa cartomante, né? Pra quem não sabe, a bruxaria, ela é bem ampla, né? Em termos de fazer bruxaria, né? E tem as bruxas oraculistas, né? São pessoas que se identificam como bruxa, que é o meu caso, né? Outras pessoas não gostam de falar esse nome, mas eu tenho prazer, né? Uma honra pra mim. Mas tem outras vertentes também, como bruxa de cozinha, bruxa de muitas coisas, mas eu sou a bruxa oraculista. Cartomante. Então, eu escolho uma das opções que eu vou estar dando um recado pra vocês, tá? Recado da bruxa cartomante. Vamos lá. Já escolheram. Vou separar aqui as cartas. Pronto. Pra quem se identificou com a energia da garrafa talismã, né? Essa primeira opção aqui. Vamos ver. A garrafa talismã, pra você que escolheu. O recado é... Uau! Uau! Bom, vem aí um período um pouco turbulento a respeito de relacionamentos, né? É, disputas. Esses relacionamentos que eu falo, é tanto competição em local de trabalho, tá? Competição em, de repente, alguma prova. E até mesmo com pessoas. Que é interessante você entender que... Porque, assim, você vai, infelizmente, perder essa batalha, tá? Mas, aqui fala que vai ser algo muito grandioso pros teus caminhos depois de você saber lidar com essa experiência. Porque você, apesar de perder essa batalha, você não vai estar morto, morta, né? Pra uma mais grandiosa ao ponto da conquista ser maior. Então, o que é que vai acontecer? Você vai perder agora, né? Essa chance. Mas, você vai perceber daqui a um tempo que foi por um bem maior. Por quê? Porque aqui me vem uma situação que... De perda, né? Dolorosa. Mas, o que ganhou... O concorrente teu que ganhou, depois vai terminar fraquejando e desistindo. E você, por mais que não conseguiu a chance, você se manteve erguido. Então, aqui me vem uma energia... Aqui me vem uma mensagem pra você que é o seguinte. Não se sinta, por conta dessa pequena demonstração de competição da vida, não se sinta fracassado. Não se sinta fraquejado. Não se sinta uma pessoa que nunca vai ter tua glória, nunca vai ter o seu momento, o seu dia, tá? Aqui pede pra você não se fechar também no teu mundo. Comece a confiar nas pessoas, conversar com pessoas até sobre isso mesmo que você acabou de passar. Poxa, eu não sei do que tu tá falando. Vai acontecer, tá? Algo relacionado aí a um duelo, a uma disputa. Que, infelizmente, você vai terminar sendo a pessoa que vai ser, a princípio, excluída, tá? Mas depois você vai perceber que não tem um mal que não venha pro bem, ok? Não faça a tempestade num copo d'água, aguarde, mantenha-se de pé, ok? Porque em breve você vai entender o porquê de tudo isso, do porquê que tudo isso ocorreu, tá bom? Então, a mensagem aqui da bruxa, eu, né? Cartomante pra você é que, olha, veio um período turbulento aí, mas foi melhor assim, tá? Depois vai vir situação melhor e você vai dizer, poxa, que bom que eu perdi aquela, porque agora eu tenho ciência do que eu quero. Realmente era isso que eu precisava e é aqui onde eu vou realmente ficar, me estabilizar e vou ampliar, tá bom? Aqui envolve muita energia de disputa, né? Trabalho, é... Familiar vem muito, muito, assim, em específico alguns casos, né? De repente disputa com algum irmão, algum primo. Mas, assim, raros casos, aqui me vem mais energia de locais, de chances, né? De profissão mesmo, de oportunidade. E me vem também situações no campo do amor. Ou seja, pessoas se te prometeram algo que ia fazer, que ia realmente concluir. E quando for na hora vai dizer, não, não é mais o que eu quero. Realmente vai ser um grande choque pra você, mas saiba que foi melhor assim. Se livrar logo de certos males, ok? Parabéns pra quem se identificou com a garrafa talismã. Você que se identificou com a figa, né? Esse amuleto tão antigo, tão poderoso. Qual a mensagem da bruxa pra vocês? Ok. Ok, perfeito. Bom, aqui tá muito, muito direto. Aqui é pra quem tá sofrendo por amor, né? Poxa, não tenho ninguém. Já estive melhor. Na minha horta chovia mais. Aqui fala o seguinte, gente. Esse período melancólico, esse período de expectativa, ninguém me quer, vai passar. Em breve vem gente nova aí no teu caminho amoroso. Aliás, em breve vem pessoas, né? No teu caminho amoroso. Tanto pessoas lá dos tempos bons, né? Dos tempos das vacas gordas, como falam. Como também pessoas aí que vão vir aí, como que caíram de paraquedas. E o teu coraçãozinho vai tá aí estabilizado e vai tá se regenerando de novo. Então, o recado aqui da bruxa cartomante pra você é que, calma, aproveita o ócio de agora. Felicidade tá vindo nos teus caminhos e o amor vai bater na tua porta, tá? Agora tem uma coisa aqui que eu vou ter que falar pra vocês, né? Quem se identificou com a figa gosta de ser cortejado, cortejado, desejada, desejado. Gosta de ter muitas pessoas disputando, querendo vocês. E a gente querer isso e ficar muito focando nisso, tem uma hora que a vida pega, epa, vamos parar de vaidade. Aí por isso que a vida deu uma suspensão aí nessa energia, né? Porque você realmente é uma pessoa muito atrativa, atrativa, mas deu uma suspensão aí. Mas tenha calma, porque você já chorou muito, já se lamentou muito e você vai ter de volta aos poucos essa chuva, tá? Mas não brinque com ninguém, não aceite também que brinquem com você, seja mais reto, tenha mais retidão, seja mais focado daqui pra frente, tá? Pra você poder aí encontrar um amor que realmente você se tranquilize, seja um amor verdadeiro. Aqui vem de fundo, gente, a seriedade no emocional. Aqui tá pedindo pra vocês se comprometerem mais com o emocional, tá bom? Vai voltar aí, vem muita gente nos caminhos de vocês, mas procurem se comprometer mesmo e ter aquela... De acreditar, de acreditar uma pessoa e ponto, tá bom? Então é isso, é amor que tá chegando, tá? É amor que vai ressurgir e vai dar certo, não se preocupem. Pra quem se identificou com a energia da obsidiana negra. Bom, o recado da bruxa cartomante, bruxa oraculista, enfim, né? Pra você, é, pra quem se identificou com a energia do 3. Ok, ok, uau, ok. Bom, é o seguinte, aqui primeiro vão as confirmações a respeito de algumas intuições de vocês, né? Vou dar um exemplo. Aqui muitos estão um pouco surpresos e até apreensivos, né? Pra quem se identificou com a energia do 3. A respeito de certas pessoas, né? Que estavam no caminho de vocês, deram aí uma sumida e vocês estão chocados. Como é que essa pessoa simplesmente sumiu e ponto. E como é que isso ocorre? Como é que é isso? Muitos estão nessa situação. Vocês estão deduzindo que essas pessoas estão buscando saber de vocês, estão buscando fingir que não tá acontecendo nada. E realmente é isso, tá, gente? Essas pessoas estão sim buscando saber de vocês. Essas pessoas estão sim em análise com vocês. Estão investigando vocês, curiando vocês, stalkeando vocês. E em breve, vocês vão ter uma confirmação. Não é que essas pessoas vão vir até vocês ainda, tá? Tem uma certa demora aqui. Mas vocês vão ter uma confirmação a respeito dessas investigadas da outra pessoa ou das outras pessoas a respeito de vocês, tá? O que é que pede? Você vai ter um descanso emocional. Porque aqui me fala que vocês estão tão sedentos pra ter aí um sinal, pra ter uma luz, pra ter uma confirmação de coisa x e y. Que vocês estão cansando. Vocês estão entrando em exaustão. Calma, tá? Fiquem tranquilos. Vocês vão ter a confirmação. E a outra parte, o outro lado, não tá à toa, não tá indiferente. Também tá querendo aí se aproximar ou até mesmo saber como entrar no jogo de novo. Mas não é nem que foi fofoca. Não é nem que a pessoa tá fingindo que não sente, que não quer. Não é nem isso. Tudo tem tempo. Tem tempo pra tudo. Tem tempo pra tudo, gente. A gente tá aqui, obviamente pode nascer criança prematura, mas tem que ter um tempo. Pelo menos uma semana tem que ter, né? Tem que ter um tempo. Tudo tem que ter tempo, gente. Tudo, tudo, tudo. Vocês têm que entender que tempo é tempero. Tempo é bom, tá? Quem gosta de viver tem que ter tempo, né? Quem gosta da vida tem que ter tempo, tá? Então, calma. Foi só a situação de um e outro, ou de uns e os outros que não tava em harmonia e vai entrar. Isso vai acontecer aí, do esclarecimento acontecer e você harmonizar isso, resolver isso. De fato, aqui pra quem se identificou com a energia da obsidiana negra, a energia do 3, a situação vai estar sob controle. Ela já está entrando no controle. Ela vai ficar, de fato, sob controle. Você vai ter a tua paz em respeito a essa situação, tá? Em respeito a pessoas que saíram e que você ficou... Como assim? Como assim? Perdi? Como assim? Sumiu? Não. A pessoa tá tão curiosa e querendo se aproximar como você, mas tá um pouco travado. Vai acontecer uma comprovação e depois vocês vão poder conversar sobre isso, harmonizar sobre isso. Aqui é muito provável, primeiro, que venha terceiros falar sobre essa pessoa pra você, tá bom? Uma situação, assim, muito... É de medo, né? Aqui você tem medo, a pessoa também tem medo, os outros também têm medo, mas vem aqui uma proteção até mesmo angelical, né? Uma proteção superior mesmo, fazendo com que essa trava que vocês estão colocando seja realmente rompida, tá bom? Então, essa é a mensagem pra vocês que se identificaram com a energia do 3. Parabéns, tá, gente? Gente, agradeço as visualizações, agradeço aos novos inscritos, aos inscritos antigos, de verdade, muita gratidão para atendimento personalizado do qual tu vai ter um tempo comigo. É você que vai escolher as perguntas, é só entrar em contato comigo no meu e-mail ou vai lá na minha página no Facebook, gente. Curtam a Rosa Consultoria também no Facebook, tá? Se tu já quer ter o teu horário certinho comigo, sem precisar esperar tanto, sem tanto mistério perfeito, vai aqui na descrição, meu blog, à direita tu clica, tá explicando exatamente como adquirir. E é isso, gente, espero que tenham gostado aqui da bruxa, né? Cartomante. E é isso, gente, gratidão, até!